E salve salve rapaziada, esse aqui é o melhor emulador pra você tá jogando Free Fire depois da atualização, beleza? Então bora lá, vai clicar aí no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, beleza rapaziada? Eu peguei aqui do canal do Dex, mano, o Dex acabou de postar um vídeo, que é uma versão lá da Índia, beleza? Então ó, você clica no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, beleza? E vou ensinar você a passar pelo encurtador aqui. Você vai descer até aqui embaixo e vai em clicar em clique aqui para prosseguir, beleza? Clicou, já vai esperar esses 10 segundos aqui rapaziada, tem que esperar os 10 segundos, porque senão você vai apertar aqui e vai abrir um monte de site, beleza? De vírus né rapaziada? Então espera aqui ó, deu, zerou os segundos, você aperta no segundo Obter Link, beleza? No de baixo, no último, vai abrir esse aqui, você pode fechar e depois você aperta no primeiro, beleza rapaziada? Apertou no segundo, abriu lá, aperta no primeiro, já vai vir aqui pro Free Fire atualizado, download 417 MB. Tá muito leve, beleza rapaziada? Só clicar em download aí, já vai começar a baixar aqui no cantinho. Eu vou cancelar aqui porque eu já tenho né rapaziada? Então ó, vou cancelar e vai vir assim, beleza? Vai vir em RAR aqui pra vocês, você clica com o botão direito em cima e dá um extrair aqui, beleza tropa? Vai extrair, vai ficar dessa maneira aqui, beleza? Vai vir esse download aqui. Aí é só você abrir aí seu emulador né rapaziada? E vem aqui em instalar APK aqui do lado e clica em cima lá do Free Fire atualizado, beleza? E dar um abrir, beleza rapaziada? Você clicando em abrir, já vai atualizar aqui em cima meu parceiro. E aí, é só você entrar no Free Fire, tá muito leve, beleza rapaziada? Pra você que não tem um PC tão bom aí, ele vai rodar 60 FPS, não vou garantir os 90 FPS porque o Free Fire tá crashando muito tropa, tá crashando muito mano. E recomendo vocês também na área de download, não baixar muita coisa, beleza? Baixa só o necessário, porque senão você vai ter muito lag aí no seu jogo, beleza? Então só bora rapaziada. Ó, já atualizou aqui. Só deixou aí, a mãe tem a tela. Então ó, tá atualizado aqui, beleza tropa? Deixa eu coletar essas paradas. Nossa, tem muita coisa, deixa eu coletar depois. Então ó, aqui o que eu fiz rapaziada? Eu baixei somente o necessário, beleza? Baixei só o mapa, que é o... Só baixei o pacote de vozes e baixei o mapa... A ilha de treinamento e baixei o mapa desse brinde natalino aqui, que é só um mapa rapaziada. Ó, bermuda masterizado, kalahari e o purgatório também baixei. Então só baixei esses dois mapas, ó. No meu tá a 90 FPS... Esse aqui rapaziada, tá rodando liso, mano. Bora pra ele de treinamento aqui. Não ajustei minha sense ainda, tá a sense passada, beleza? Então ainda tem que mexer na sensibilidade. Mas eu recomendo vocês baixarem aí, beleza? E só lembrando vocês, não tem x86 atualizado, beleza? Não sei quando vai chegar. Não sei se vai ter mais... O x86 atualizado, então esse aqui é o emulador que tá rodando liso, beleza, tropa? Pra quem... Pra nós que tá sem x86, né, mano? Ele é o único emulador aí que tá rodando, beleza, rapaziada? É o único, meu parceiro. Os outros tá crashando demais, rapaziada. Crashando muito. Deixa eu pegar umas arminhas aqui, mano. Nossa, a sense tá alta demais. Mas é isso, tropa, ó. Fica 87, 88 de FPS, beleza? Só tem que ajeitar a sense, mano. Minha sense tá muito alta agora. Só deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Minha sense tá 2.50 e 0.55. Tá muito alta, muito alta mesmo, rapaziada. Então eu vou ter que dar uma ajustada na sense. Mas o vídeo foi esse, rapaziada. É somente isso mesmo pra vocês baixarem aí que tá top, top de verdade, beleza? Esse simulador aqui. Ih, mano, eu tô usando o BlueStake 5.501-1083-N32, beleza? Esse emulador também é muito bom, beleza, rapaziada? Pra quem tem um PC fraco aí. Ih, vai tá rodando aí, meu parceiro. Vai tá rodando o Free Fire aí. Só baixar, instalar e jogar, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Deixa o likezão aí, se inscreve no canal. Peço pra vocês passarem no canal do Dex lá também, mano. Passa no canal do Dex lá, deixa o likezão. Ele sempre tá fortalecendo aí com o download dos emuladores, né, rapaziada? Os emuladores mais leves. Então, ó, se inscreve no canal dele lá, deixa o likezão. Acredito que ele esteja em live, então vai lá assistir ele lá. Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo. E fui! É nóis. 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 Me apita, me apita, me apita, se con...